Música 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 Me dá essa folha aqui Deixa eu fazer um outro negócio Me ajuda aí E aí eu pergunto a vocês, o que é que aguenta? Tá devendo estando muito só. Uma merda, neguinho, deixa aqui. Tá achando que é um toque? Doce, doce como mel. Vou mostrar, maestro. Segura aqui pra mim, já que não tem ninguém na produção. Você esteja na produção, pelo menos. Isso. Vai lá. Isso. Se você ficar na minha frente, do tamanho que você é, não fica do lado direito. Deixa eu dar, o técnico, menino, dá um pouquinho de som, por favor, dessa forma, no meu ouvido. Por favor, aí. E aí, tira esse som. Tira esse som vagabundo aí. O som de sanfona, é esse. Tem que aprender com o maestro ali. E aí, tira esse som. Se inscreva no canal, e também se inscreva no canal. Não é frio, hein? Como é que aquela... Não? Não. É o quê? É o quê? É o quê? Não é frio! Meu Deus! É o quê? É o quê? É o quê? Se você chegar nos meus pés, tem que soar muito ainda. Oi? O cara acabou. Acabou? Acabou e falou. É verdade.